Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês o meu material escolar Bom pessoal, como vocês já sabem material escolar do 2020 como vocês já sabem é... tá chegando as aulas algumas pessoas já chegaram, a minha vai chegar só dia 10 de fevereiro já deixe seu like, se inscreva no canal ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo e sem mais delongas vamos pro vídeo gente pessoal, cheguei não reparem a bagunça aqui, por favor não reparem vou nem mostrar, né? bom pessoal, começando com o meu já baguncei tudo é... começando com o meu material eu vou escolher primeiro unidu, unidu salamim o sorvete colorei o escolhido foi você vou começar pelas canetinhas grandes olha gente, são essas canetinhas eu vou ficar logo assim são essas canetinhas são essas canetinhas é... elas são do ano passado mas como ainda tem tinta eu ainda vou reutilizar só o vermelho que tá bem fraquinho eu também vou mostrar pra vocês eu também vou mostrar pra vocês o vermelhinho o vermelhinho, gente que tá bem fraquinho, gente olha a sombra no meu pé tenho também tenho também o azul o azul o amarelinho e o rosa, gente olha, o laranja tá aqui mas o rosa também tá aqui parece muito que eles são neões eles parecem são irmãos tenho essas cinco canetinhas que eu ganhei não, eu sortei da escola no último dia de aula tem essas cores aqui, ó que marca elas são? da Triggs é... também tenho três marca-textos três marca-textos é... esse aqui verde um amarelo esvaziado o verde e o rosa são muito lindos tenho duas canetas uma de gatinho que eu comprei no ano passado como ainda tente eu vou usar a tampa dela a tampa da... já é só a tampa, gente é só a tampa que é enfeitada porque o resto não é corta não é é só a tampa a ponta dela é ótima tenho também essa normal azul essa aqui também é azul eu tenho lápis de cor não é muito bom ficar não tenho lápis de cor tem várias cores gente, falta uma canetinha aqui que é o verde que eu vou procurar ah, eu sei onde está está lá em cima tem esse aqui é... lápis tenho essa aqui de um taguache aqui, ó que eu gosto do palhacinho ficou pincel azul fininho tenho tesoura do ano passado que está boa também eu vou usar tenho várias réguas tenho essa meio fina tenho tenho essa tenho essa essa que veio no kit e essa aqui veio separada é muito linda com vários buraquinhos e dá pra medir aqui também dá pra medir aqui também também tenho esse apontador que veio no kit de lápis o lápis de escrever e o lápis de cor veio no kit junto com esse apontador e essa borracha tenho esse negócio assim que eu não sei muito bem pra que seja eu acho que é assim que eu ainda estou aprendendo a mexer nos toços de rico não sou rica, tá, gente? eu tenho esse aqui esse grafite que é pra colocar nisso aqui é meu caderno, gente o melhor deixa eu colocar aqui tá senão eu ainda vou acabar me machucando gente, eu tô sozinha falando sozinha esse caderno é muito fofinho o unicórnio dormindo sonhando um sorvete é tem essa aqui esse papel que normalmente tem nos cadernos as figurinhas muito bonitinhas olha bonitinhas as figurinhas e aqui os dados e essas são as as páginas gente, engraçado o caderno tá novinho no começo do ano aí você tem tanta pena dele maior cuidado quando vai ver no final do ano cheio de orelha inclusive o meu já tá e último penúltimo a minha mochila gente ela não é assim eu vou pegar o celular aqui pra vocês verem olha como ela é ó ela é assim toda florida bem bonita ela tem esse negócio aqui ela é muito linda é tem esse bolso daqui bolso tem também o bolso grande bolso grande bem passoso e ela é de costa não é de rodinho vocês viram que ela não é de rodinho não é de rodinho e também tem esse chaveirinho aqui que meu pai trouxe de Fortaleza é roxa a ponta dele não dá pra vocês verem eu vou focar aqui na minha camisa que é branca não sei se dá pra vocês verem é de Fortaleza Ceará meu pai viaja lá pra quase toda vez pra lá deixa eu fechar aqui gente e tenho esse é porta lápis que é bem bonitinho um pote que eu fiz também eu fiz é um cinho muito bonitinho né gente que dá pra guardar várias coisas meus lápis meus outros lápis meus marcadores só não dá as canetas né gente minhas canetas olha dá isso aqui muito lindo né não importa lápis e o cinho não fica aparecendo você pode colocar assim na sua mesa da escola e quando você quiser eu só pego assim vai joga aqui pega a caneta e tal enfim pessoal foi isso o vídeo espero que vocês tenham gostado e tchau tchau até o próximo vídeo vocês já sabem o que fazer se inscrevam no canal ative o sininho dando as notificações e dê o seu like por favor gente eu imploro e tchau tchau